Você acha, Di, que o Lianco é o zagueiro mais de combate, pelo que a gente tava conversando em off aqui, né? Totalmente, ele é o cara mesmo, de não deixar ninguém voltar lá atrás, né? É o, a força, o combate, é o cara que sai mesmo no adversário, pela, a própria postura dele, né? É um jogador de muita personalidade, ele falou assim, também tem uma técnica, ele mesmo tem noção de que o forte dele é realmente o chegar junto, ele é alto, né? Um e oitenta e sete, né? Talvez quando o Breno fala que ele pode resolver a questão da bola aérea, a bola aérea do Atlético, a defensiva é muito mais só do que isso, mas já é um cara mais alto, tem essa, essa postura de ser muito forte, né? Ele é forte fisicamente também, então ali pro combate é outra história e as informações que a gente tem é que pra esse jogo do Juventude, Bernar e Lianco são os jogadores que devem mesmo fazer a estreia. Obviamente porque o Júnior Alonso tá chegando, chegou essa semana, né? Tá aí pra ser anunciado e na questão do Vera, mesmo a gente tendo apurado hoje a tarde, que já tá muito próximo, muito próximo o anúncio, ainda também não treinou com esse grupo, contrário dos dois, o Lianco tá chamando muita atenção nos treinamentos, o Bernar também, então acho que já, já são, não só opções, mas possibilidades reais pra esse jogo contra o Juventude. o Juventude. O Juventude. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.